O seu diálogo tá legal, recarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares O seu diálogo tá legal, recarga pra sacanagem O seu diálogo tá legal, recarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares A porra, a porra de piroca, a porra da Jotadela A porra de piroca, a porra da Jotadela A porra da ela, a porra de piroca, a porra da Jotadela O seu diálogo tá legal, recarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares Porque o bagulho é muito sério e nós tá cheio de maldade Na xereca dela, na xereca dela, na xereca dela, na vale do Antares O seu diálogo tá legal, recarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares A moral, tu é boladão, o novinha vou falar pra tu Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, 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 bota a mão no meu peru Bota, bota, bota a mão no meu peru O seu diálogo tá legal, recarga pra sacanagem Seu diálogo tá legal, recarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares Bate nela, rasga ela, bate com a pica na caladela Pode nela, rasga ela, bate com a pica na caladela A Renata quer tomar na bunda, em anel Só que o da xereca roperta gosta que madeira Gosta que madeira Raqueta, raqueta ela, raqueta, raqueta ela O seu diálogo tá legal, recarga pra sacanagem Seu diálogo tá legal, recarga pra sacanagem Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares Vem, vem, conheceu o seu instituto do Antares Bota, 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 bota Bota, 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 bota Bota, 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 bota Obrigado.